meus amigos bom dia meus amigos eu hoje vou criar uma armadilha pra vocês uma armadilha é muito muito eficiente criar o passo a passo dessa armadilha que você pode estar fazendo aí na sua casa e vocês vai ver que é uma armadilha muito boa muito ninguém ainda não criou ainda eu acredito que não porque eu não vi essa armadilha eu vou fazer essa armadilha aqui pra vocês muito bacana agora pessoal vou mostrar pra vocês o passo a passo como faz essa armadilha vamos lá veja só pessoal como criar o primeiro passo para criar essa armadilha primeiro se for a primeira que você vai criar você faz o o seguinte bota um ponto x bem aqui imagina o tamanho que vocês vai precisar ó as seis faz um risco aqui vai ser mais ou menos esse tamanho tem mais lindo mas tá muito grande aí você vai aqui ó aí calcula sei que você desenha várias vezes até você saber o tamanho dá licença papai e levar a paz várias vezes até você achar o tamanho aí vem aqui ó ligar esse tamanho aqui tá bom né já que tá bom para você não desperdiçar material vamos dizer para você um calcule bem simplesinho ó vai ficar mais ou menos esse tamanho mais ou menos um palmo e medindo vai ficar mais ou menos 21 cm vamos supor 21 cm vamos falar em centímetros que é uma medida mais grossa mais simples para a pessoa entender você quer fazer com 21 cm para você não perder material aí você vai precisar do ferro para fazer isso aqui então você pega esse 21 cm desenvolve ele para desenvolver então você achar o tamanho do ferro estirado que é para cortar no tamanho certo no tapete de material você faz o seguinte você faz o seguinte vem aqui na calculadora vou mostrar vou mostrar para vocês como faz o calco direitinho você vem aqui na calculadora olha pessoal você vem aqui ó aperta 20 e 1 é vezes o pico eu tô apertando nessa tecla amarelinha do shift bem aqui pessoal é porque o pita na segunda opção e o símbolo do pinto do pita bem aqui amarelinho bem aqui e tá em segunda opção então se pra acionar segunda opção aperta lá no shift que amarela é onde aciona a segunda opção aí vem aqui você aperta nele para aparecer o símbolo do p você vê que agora está acionado o símbolo do p na calculadora você só aperta igual porque aí dá pra você ver que está 21 vezes o p entendeu ó apertou igual apareceu o nosso vergalhão a nossa barra de ferro é a nossa barra de ferro que a gente precisa pra tá fazendo a nossa armadilha agora pessoal se vocês acham que esse negócio de cálculo é um pouco complicado não tem problema esquece a calculadora faz o seguinte 21 centímetro aí você coloca vezes 3 viu que aí é a medida mais grossa mas você também tem o resultado 21 vezes 3 14 16 porque o p não é nada mais que 3 vezes ponto 14 16 o tamanho que a gente o diâmetro 3 vezes 14 16 do diâmetro entendeu pessoal eu não sei se vocês entenderam vou falar de novo ó o pi é assim você tem uma medida vamos supor você tem 10 centímetros né de diâmetro você achar desenvolvido você pega 30 centímetros porque um diâmetro pessoal pra você achar a circunferência de um diâmetro é 3 vezes o tamanho do diâmetro e mais alguma coisa aí você pega vamos supor no caso que eu vou fazer se não quer usar a calculadora esquece a calculadora e você vem aqui ó 21 aí dobra o 21 pra cá e aqui dobra mais 21 e tá aí o resultado do cálculo você não precisou de calculadora não precisou de nada coisa mais simples do mundo você vem vai dar 65 você vai perder um pouquinho do material vai não não tem problema se não é a medida exata você cortou 3 vezes o tamanho do diâmetro você pode enrolar redondo que vai ficar um pouquinho mais mais ou um pouquinho menos não vai ter problema nenhum beleza agora vamos parar com esse negócio de cálculo e vamos pegar a barra redonda e fazer o nosso nossa armadilha na prática no caso pessoal eu tenho essa barra redonda bem aqui vou medir ela aqui como a gente já sabe que é com 21 aí eu pego 65 que no caso é 66 vou botar 66 centímetros estou trabalhando com um centímetro pronto 66 centímetros ae 60 100 30 30 30 30 20 30 30 30 Vamos lá. Viu pessoal, quando deu certinho a medida, é simples. Olha pessoal, vocês tem que arrumar, fazer a rodinha, aí depois arruma mais. A meia circunferência da roda, é que ela vai funcionar assim. Entendeu? A meia circunferência da roda. 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 Então, vamos lá. Olha aí, galera. Esses dois espetinhos aqui é para enfiar no chão, ó. Viu? Agora eu vou armar ela aqui direitinho. É para vocês verem como é que funciona. Olha aí, galera. Vamos armar nossa armadilha aqui agora. Primeiro, meus amigos, você faz o seguinte, ó. Aqui tem um espetinho de um lado e outro do outro. Você enfia ele no chão meio com as pernas abertas. Se eu não conseguir enfiar só com a mão, arruma um pedaço de pau, uma pedra. Que rara, ó. Pronto. Agora aqui, vocês pegam a isca. Pode ser milho, pode ser mandioca, pode ser banana. O que vocês tiverem para funcionar com uma isca, vocês usam. No caso aqui, eu vou usar a isca. Vou usar a milha. Olha aí, a gente vem. Uma rola aqui. Primeiro, pronto. É. Aí a rola aqui, ó. Viu? 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 Então, pessoal. Agora o animal vem aqui e vai tentar tirar o milho para comer, entendeu? Aí ele vem aqui, ele pega o milho, vou simular para vocês verem. A cutia vem aqui A paca ou qualquer bicho que seja Vem, pega o milho E vai puxar Quando puxa, o que acontece? Pronto, pegou Entendeu? Meus amigos, eu vou armar de novo Porque tem muita gente no canal Que diz, eu não entendi o sistema de gatilho Pois agora eu vou armar bem de pertinho Na paciência explicando Para aquelas pessoas que não entendem O sistema de gatilho fácil Pessoal, vou explicar O gatilho aqui é bem simples Espetinha, como se fosse a ratoeira Amarrada aqui embaixo No arco leste, que é o principal Aí aqui, vocês vêm aqui Aqui é um pouquinho complicado Para armar, porque Não está preso ali embaixo Os toquinhos de enfiar no chão Está vendo? Aqui é um toquinho E aqui é o outro Então, não está colocado Não está enfiado no chão Vou deixar solto mesmo Aí seria um pouquinho mais difícil de armar Por isso, mas dá para vocês entenderem O importante é entender A gente arma aqui Observa bem A gente vem Entendeu? Vem aqui Vocês colocam essa palanquetinha aqui por cima Vou mostrar bem de pertinho Eu não quero que ninguém fique na duvida Está vendo? Essa palanquetinha aqui Está vendo? Ela vem aqui A cordinha fica por cima E fica segurando Essa boca aqui Fica segurando esse arco aqui Aí o que acontece? Vocês pegam Essa outra aqui É a outra parte do gatilho Vocês colocam Ela aqui Para ele Esse negócio Não ir para cima Para liberar o gatilho A gente bota a isca Debaixo Dessa voltinha aqui Está vendo? Bota a isca aqui de baixo Eu vou colocar bem aqui Vou pegar ali Uma isca Mas por enquanto Vou deixar o martelo aqui Que é para não desarmar Olha pessoal Essa é a isca A isca é Você bota o que você quiser Bota banana Milho É o que você quiser Muito cuidado Que isso aqui se disparar Não machuca muito não Mas os espetos furam a gente Porque a pressão não é tão grande não A pressão é pouca mesmo Agora aqui Você pega Coloca A isca de baixo Olha A isca estando aqui de baixo Está vendo pessoal? A isca estando de baixo Não deixa o gatilho acionar Só que quando o bicho Vou mostrar para vocês Eu vou Mostrar para vocês direitinho Quando o bicho pegar a isca No caso a cutia Ou a parca Que pegar a isca Que tirar Aí libera o gatilho Presta atenção Entendeu pessoal? Isso aqui não pegou em cima Não pegou a bainha direitinho Pegando nos dentes Porque eu Deu uma arrastada O bicho não vai arrastar Ele vai ficar mexendo Até Até tirar Quando tirar Esse negócio aqui Dispara em cima Mas também se vocês quiserem fazer Essa roda maior Para pegar um Um raio maior Vamos supor Vamos supor por aqui Para pegar lá no meio Do bicho Também pode O importante O mais difícil Pessoal Eu costumo dizer O mais difícil É a ideia A ideia estando pronto O resto é muito fácil Copiar Porque no caso Aqui está a ideia A 6 usa a criatividade De vocês Copia a ideia E faz aí A armadilha de vocês Do jeito que vocês quiserem Beleza? Meus amigos Eu também fiz Eu fiz uma modificação Aqui para vocês Verem uma outra opção Aí vocês decidem Qual é a maneira Mais fácil Que vocês verem O que vocês acham Eu dei mais uma curvada Nessa peça Bem aqui Sondei um espetinho Nessa curva Já para armar De um outro modelo Porque aqui Vocês que escolhem O modelo Que vocês acham Mais prático Eu até acho Que esse daqui É um pouco mais prático Só que também É mais sensível Até um rato Pode disparar Você arma aqui Presta atenção Viu? Você arma Coloca o gatilho Observa bem Vem daqui Coloca aqui no gatilho Aí você coloca Em vez de colocar A ração aqui embaixo Como do outro modelo Você pega Fura o sabão Do milho aqui E coloca Coloca o milho Aqui Está enfiado Porque aí o bicho Não consegue arrastar Para ele arrastar Ele vai ter que pegar E puxar Quando ele puxa Quando ele puxar O milho para lá O que acontece Essa pecinha sai aqui Escapa E desarma Na verdade Eu até acho Que nesse modelo É um pouco mais prático Entendeu? Olha Está desarmando Para vocês verem Para vocês verem Como desse jeito Aqui realmente É mais prático Olha pessoal Aqui o bicho vem Aí ele bota o peso Aqui para pegar Esse negócio De qualquer lado Ele vem daqui Vem dali Vem lá E aí ele pega E Bota o peso Quando bota o peso O bicho Desarra nele Entendeu? Aí ele está Preso Pessoal Deixa eu falar Só para acrescentar Aqui Para finalizar O vídeo Aqui Pessoal Isso aqui É importante Vocês camuflar Isso aqui Quando isso aqui Está armado Joga uma folha Um negócio Dá uma camufladazinha Para esse negócio Ficar bem baixinho Porque senão O bicho pode até Cirmar Dependendo do bicho O bicho sendo Escabrinhado Ele pode até Cirmar Toda essa Armadilha aqui E estando Cobertinha Já vai Dar uma Melhorada Beleza? Espero que vocês Tenham gostado Se gostou Dá um joinha Entendeu? Caso você não Seja inscrito No canal Se inscreva Ativa o sininho De notificação Também Que é para Estar recebendo As notificações E Para ficar sempre Acompanhando a gente Que a gente tem Bastante conteúdo Ainda para postar No canal Pessoal Outra coisa Também que eu quero Dizer para vocês Que eu vejo Muita gente Fazendo crítica Pessoal Isso aqui Essas armadilhas Eu não uso Mais na prática Eu já usei Na prática Muito Na época Eu passava fome Tinha necessidade E tal Graças a Deus Hoje eu não tenho Necessidade a mais De matar Animais silvestres Mas Ainda tem Muita gente Que está passando Fome Principalmente Nessa época De pandemia Vocês não fazem Ideia O tanto de gente Que está Passando fome Não tem emprego Não tem como Sair para Caçar emprego Tudo ficou Muito mais caro Acho que Por conta Da pandemia Principalmente A carne Vocês sabem Que a carne Hoje está Um absurdo Ou então A pessoa mal Consegue comprar O alimento Ainda mais A mistura Que a mistura Que a gente chama É a carne Está muito difícil Então Essa dica Que eu estou dando Aqui Para as pessoas Que estão Em situação Muito difícil Passando fome Com a família Agora as pessoas Que não tem necessidade Não faça isso aqui Não Isso aqui é crime Isso aqui pode dar Cadê Você matar Um animal silvestre Mas se você matar E for provado Que você realmente Estava precisando Não tem erro nenhum Não dá cadeia De nada Só que Se você for pego Um animal Matando um animal E você não conseguir Provar que estava Passando fome Você está rodado Por isso que eu digo Está aí a dica É Espero que as pessoas Que gostem de criticar Que entrem no canal Da gente aí Só para criticar É Veja por esse lado aí Que não é Isso aqui Não é Eu não estou fazendo Para me matar animal Minhas armadilhas Eu termino de fazer As armadilhas Guardo E entoco Não uso de jeito nenhum Fica tudo guardado Mas as pessoas criticam Tem muita gente Que fala a palavra Horrível Então eu não quero Nem saber o que as pessoas Pensam não Eu só quero dizer isso aí Para as pessoas Que estão na dúvida É uma armadilha Para pegar animal Sim É Mas também recomendo Que só pegue Se for em caso De sobrevivência E todo mundo Hoje todo mundo É consciente das leis Não realmente é crime Não deve fazer Mas se você faz Se está precisando Faça Não tem problema nenhum Entendeu? Eae Como é que Não tem problema nenhum Eae Legenda Adriana Zanotto